Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu baixo músicas pro meu Apple Watch. É fácil, eu pego músicas geralmente do YouTube. Então eu escolhi aqui três músicas pra mim baixar. Eu abro o vídeo. Eu abro o programa. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em baixar. Clico no vídeo com o botão direito do mouse. Copiar o URL. Aí ele já vem direto pro programa. Aqui eu escolho qual é a qualidade do vídeo. Eu venho aqui em simples, áudio, melhor qualidade. Dou um ok e aperto baixar. Eu gosto desse programa porque ele me dá a opção de, se eu quiser cortar o vídeo, deixar menor, pegar só a parte que eu quero do áudio ou do vídeo, eu corto do jeito que eu quiser. Então é bem legal. Aqui como vai ficar o nome do arquivo. Aqui pra onde que eu vou enviar. Enviar. E agora é só dar um salvar. E aí ele vai baixar. Enquanto tá baixando essa música, eu já vou colocar pra baixar outra música. Então eu venho aqui. Mesmo processo. Botão direito do mouse. Copiar o URL. Já mandou pro programa. Já tá aqui. É só apertar baixar. Porque é uma sequência. Vou pro próximo vídeo. Então aqui, mesma coisa. Botão direito. Copiar o URL. E aqui. Vai pro programa. Aperto baixar. Eu gosto muito dessa banda, Good Smack. É muito boa. Pronto. Salvar. Tá baixando as três músicas. Então ele tá baixando só o áudio desses vídeos. Esse programa é leve. Funciona direito. De vez em quando ele fica meio lento pra baixar. Mas mesmo assim ele baixa. Não demora tanto. Bom galera, uma vez que baixou as músicas, eu venho na pasta pra onde elas foram descarregadas. Acho elas aqui. No caso eu baixei três. Aperto com o botão direito. Abrir com. E abro com iTunes. Abriu com iTunes. Pra mim, passar essas músicas pro meu iPhone. Eu venho no nome da música. Do lado do nome da música vai aparecer três pontos. Eu aperto nesses três pontos. Venho em adicionar ao dispositivo. E aí eu coloco no iPhone. Demora um pouquinho pra ser enviado aí. Demora uns dois minutos. Então o ideal é quando você fizer essa transferência, não fecha o iTunes. Só deixa ele minimizado. Bom galera, depois que eu passei as músicas pro iPhone, eu tenho que fazer uma lista de músicas pra passar essa lista pro Apple Watch. Então eu venho em músicas. Nova lista. Dou um nome pra essa lista. Teste. E agora eu venho aqui em adicionar. Se eu quiser adicionar só aquelas músicas mais recentes, aqui embaixo já tem o que eu adicionei recentemente. Então eu venho aqui, adiciono, volto. Aqui, adiciono, volto. Aqui, adiciono, volto. E dou ok. Aí ele adiciona aquelas três músicas que eu acabei de baixar. Dou um finalizar aqui, ok. Pronto. A lista de teste já tá disponível. Agora eu tenho que mandar essa lista pro Apple Watch. Mas, pra fazer isso, eu tenho que tá com o Apple Watch ligado no carregador. Então eu venho no aplicativo do Apple Watch e vou em músicas. E aqui em músicas, eu venho em adicionar músicas. Venho em playlist e acho a playlist que eu criei, que é a de teste. E aí ele aparece ali em cima, pendente. É lento, demora algum tempo. Então toda vez que for passar música, é assim. Cria lista e passa lista pro Apple Watch. De vez em quando também, eu simplesmente adiciono músicas na minha lista do meu celular. E venho aqui pra atualizar no Apple Watch. Peço pra ele passar de novo. Mas, quando eu faço isso, parece que é mais lento ainda do que geralmente é. Então, é preferível vir aqui, qualquer coisa. Apaga a lista que tem aqui e venho em adicionar e adiciona de novo. Eu venho nos aplicativos do Apple Watch e desço em músicas. Eu acho a lista, essa lista aqui que a gente criou, teste. Aí ele pede pra conectar com o fone de ouvido. Então eu tô com o fone de ouvido aqui, meu fonezinho da Razer. E agora, eu vou nele aqui. Antes que ele conecte automaticamente, eu já vou dar um pra conectar. Conectou. Tá lá. Aqui, volume. Tá tocando. Vamos ver quais músicas. Venho aqui do lado, lista. Tá aqui as três músicas. Pronto. Se eu quiser apagar alguma das músicas, eu venho aqui. Passo música pra frente, música pra trás. Pauso. Aqui. Dou play aqui. Bom, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. Até mais.